Fire in the hall! Fire in the hall! Double kill! Multi kill! Ultra kill! Blacklist with flashbulbs Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano cão. Esquece, estourado. Muito estranho. Por mais que eu mate, tá ligado? Não é aquela coisa toda. Não é aquela, tipo, que você bota na cabeça, caralho, que não... Que assim, não vou levar. Sim, tá ligado? Tá ligado? Não é aquela, tipo, que isso요? Olha essa é a mesma coisa. 1! 2!" Price! 5mporep Salas, invest seasão ou seja? Difer Firo na página! FIAT! Não tenho nada! Pai! Segui o pecado! Não tem nada mais... Peguei! Toma o caçamento! Double kill! Fire in the hole! B-Sight Smoke and grenade! B-Sight B-Sight Fire in the hole! Esse cara não entra. Por de deus, velho. Isso, velho. Fica aí mesmo. Fica paradinho aí. Você vai ganhar o jogo assim. Assim que você vai ganhar o jogo. Continua aí, cara. Não, continua aí. Grande jogador. B-Sight Success Smoke and grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Caralho, o cara não matou, brá Mano, como é que... Pera, moral, viado, meu time é ridículo, cara Meu time é um meme, cara É meme, é meme Como é que esse cara tá morrendo com o C4 lá na base? O cara não vai vir me ajudar, cara Meu Deus, Javipe Tá jogando o que, campeão? A bomba foi plantada, A-Site Flash bomb Flash bomb Flash bomb Flash bomb Ok, move out Magic Deus Fire in the hole Copy that Smoking bomb Fire in the hole Smoking bomb A-Site I didn't throw out, man I threw a base Sike Bombe It's been plantada Bombe Bombe Site A Olha Minha licitação Eu não moro, cara Só quero ver Vamos dembrar Vou ir pro B Se isso 동 algorithms Eu vou tomar Quanto que vai toa Dovos Se isso Vai valerem Quanto? Rova Spring Base Alfa Granada Da Gra Ah, agora você quer vir em B. Você quer vir fazer o quê aqui no B agora? Ô, seu filho de gay. Eu vou vir em a hole! Smokin' bomb. Fire in the hole! Bombs on the ground here. Bombs spotted. Double kill! Vamos salvar. Bombs on the ground here. Bombs on the ground here. Bombs on the ground here. Que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Smokin' bomb. Bombs on the ground here. Bombs on the ground here. On the ground here. Não, mano. Tem muito certo. Eu tirei 32 o cara, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que porra Gilberto, obrigado e vai a merda também ao mesmo tempo, hein cara Mó sustão cara, foi lá o bagulho que o cara apareceu Não vai dar não Brasil, não vai dar não Eu queria falar não, mas não vai dar não Sinto muito aí Sinto muito mesmo, mas não vai dar não Tratado, ué Smokin' Grenade A Sight B Sight A Sight A Sight A Sight A Sight E aí Não é possível, velho, não é possível Fire in the Hall Double kill MULTIKILL Bora, doidão ULTRA KILL FLASHBOMB ATA PIMBAS Salve, manio, salve, manio. Onde eu compro a Lodeode? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. IUPI!